Estou de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você está tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, Institutor de Trânsito e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje é meio ambiente, poluição do ar, veículos automotores. Antes de ir para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. O ar poluído nos grandes centros urbanos contém muitas substâncias produzidas por veículos automotores que lançam na atmosfera diariamente quantidade de gases, poeira e fumaça. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Nos grandes centros urbanos, os principais causadores da poluição do ar são Alternativa A fala as usinas termoelétricas Alternativa B, as quenhoadas Alternativa C, as fábricas Ou Alternativa D, os veículos automotores Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se está certo ou errado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber para se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri